Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura, que começa a semana destacando tudo sobre o Festival de Cinema de Gramado, também a temporada do espetáculo teatral sobre Frida Kahlo e ainda a música de Rafael Costa, com quem nós começamos esta edição. Por favor. Seus braços, seus traços, trago no acaso afago, olfato apuro e sinto sucinto o ar puro, eu juro, encontro macio no escuro o gosto do rosto macio e busco, e busco sozinho no mundo O amor que tem pra mim, o amor que tem pra mim Talvez o mate numa tarde tão cinzenta, talvez eu mate essa vontade de você Não mate uma saudade em tantos desencontros Não mate esse encanto, não mate essa saudade Seus braços, seus traços, trago no acaso afago, olfato apuro e sinto sucinto o ar puro, Eu juro, encontro macio no escuro, o gosto do rosto macio e busco, e busco sozinho no mundo O amor que tem pra mim, o amor que tem pra mim Talvez o mate numa tarde tão cinzenta, talvez eu mate essa vontade de você Não mate uma saudade em tantos desencontros Não mate esse encanto, não mate essa saudade Talvez o mate Talvez o mate Muito bem, depois a gente conversa, tem mais música também Porque agora a gente vai pra Serra Gaúcha É onde está a repórter Dalva Bavaresco Que acompanha a 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado Que bombou nesse final de semana de atrações Olá, Dalva! Olá Lilian, boa tarde Nós falamos ao vivo direto de Gramado Estamos aqui em frente ao Palácio dos Festivais Como vocês podem ver O Palácio dos Festivais que concentra a maior parte da programação do Festival de Cinema aqui de Gramado Festival que está entrando hoje no seu quinto dia E como vocês podem ver, um dia muito bonito Tem sol, tempo bom e friozinho Mas o sol está dando uma amenizada Friozinho de dez graus no momento Temperatura boa para os turistas que gostam, claro, de curtir o frio da Serra Gaúcha Todo mundo com aquela cara de inverno, casaco mais pesado E aproveitando para passear no sol Bom, os turistas inclusive vieram em grande número O fim de semana foi de bastante movimento nas ruas Hoje ainda tem, mas claro, no fim de semana Sempre tem um reforço de quem está trabalhando durante a semana E pode dar uma escapadinha, subir a serra no sábado e no domingo E a gente conversou com a Secretaria de Turismo aqui do município A expectativa deles é que o público chegue a 300 mil pessoas Normalmente o público triplica durante o festival E os hotéis esses estão quase lotados É difícil encontrar uma vaga Bom, mas vamos agora aos destaques da programação de cinema Programação do festival Ontem à noite teve entrega de prêmios para os curtas gaúchos Que foram exibidos no fim de semana A mostra competitiva que contou com 18 títulos E a gente vai conferir agora o resultado E o troféu de melhor filme de curta-metragem gaúcho vai para... Vamos dizer juntos? Ah, não, não, não Jogrãozinho, jogrãozinho Vamos fazer um segundo jogrão? Peraí, peraí Olha, não fala Olha aí, guarda aí Vamos lá Um, dois e já Secundas! Bom, eu ganhei há muito tempo atrás aqui em 2002 Só que agora são momentos diferentes, né? Ganhei o melhor filme 16mm Na nacional Com justiça infinita Nem sei se eu acreditava que eu continuava fazendo cinema Porque eu também faço outras coisas Mas pelo jeito sei fazer um pouco de cinema Então, eu queria falar Porque esse é um filme extremamente político, né? Eu acho que teve coragem Quem deu para esse filme, né? Eu ia dizer... Eu queria agradecer primeiro A equipe desse filme foi feita de uma forma completamente independente, né? Com muita coragem Como todos os filmes aqui foram feitos, né? Eu acho que todos mereciam, né? Quem está fazendo cinema nessas condições, às vezes Muito adversas Mas eu queria agradecer principalmente ao Matheus Chaparini Que está aí, que foi um jornalista preso Entende? Defendendo a liberdade de expressão Junto com outros adolescentes O meu filme é sobre estudantes que ocuparam a Secretaria da Fazenda E foram reprimidos E foram reprimidos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas vamos falar agora da programação de hoje? Logo mais às duas da tarde, vai ser exibido aqui em Gramado um filme que trata muito da questão da acessibilidade. É o filme Todos e a gente vai conversar agora com um dos diretores, que é o Cassol. Cassol, boa tarde. Conta pra gente qual é a história desse filme. Boa tarde. Bom, esse filme nasceu aqui no Palácio dos Festivais, aqui na frente, depois de uma exibição do Oeste do Fim do Mundo, um longa-metragem brasileiro, gaúcho, do Paulo Nascimento, que é produtor do Todos, e eles fizeram uma sessão com audiodescrição. E a gente entrevistou os cegos na saída. A partir dali, daquele embrião é que surgiu a ideia, o argumento meu e da Mari pra fazermos um filme sobre a acessibilidade. Porque o personagem tem baixa visão. Exatamente. O Felipe, que é o nosso protagonista, que é quem vai em várias cidades do Brasil e exterior, pra tratar dos temas de acessibilidade. Quais são as cidades mais acessíveis e menos acessíveis. O Felipe Mianes tem 10% de uma visão só, de uma vista só. E esse é o único filme totalmente acessível que tá aqui no festival. E o que isso quer dizer? É, essa provocação, a gente tem feito isso, ele estreou em Lisboa, no Festim, e a gente tem proposto aos festivais que nos convidam a fazer com acessibilidade plena e para todos. Ou seja, que nós dois, videntes, estejamos ao lado de pessoas cegas ou com baixa visão, ouvindo a audiodescrição, pra entender o que é a audiodescrição, lendo as legendas descritivas e também libras, pra que todos possam ver o que significa a acessibilidade e refletir sobre o tema. Porque é um tema muito forte. Aqui mesmo em Gramado tem três filmes, três que estão com audiodescrição, mas a gente resolveu radicalizar e fazer aberta, pra todos, pras pessoas realmente verem o que é a audiodescrição. O custo é muito alto? Não, não é alto, assim, é um custo, e cada vez mais tem profissionais, inclusive o Rio Grande do Sul criou este ano uma associação de audiodescritores, o custo não é, é um custo muito baixo em termos de valores de filme, muito baixo, e o Rio Grande do Sul tem muitos profissionais bons na área. E eu saliento que os editais já estão começando a vir exigindo que tenha audiodescrição, o que é uma grande conquista, porque nós temos um público cego, cinéfilo, muito grande, e interessado. Então, quanto mais filmes, eu trato isso muito abertamente, quanto mais filmes com audiodescrição, pra além da questão de inclusão, que é óbvio, tem também a questão de um público aí que quer assistir cinema com audiodescrição, né? Que quer ver cinema com audiodescrição. Vocês não estão na mostra competitiva, foram convidados aqui. Fomos convidados pra essa mostra gaúcha de longas, fora de competição, às duas horas agora, lá no Teatro Elizabeth Rosenfelder, que é ao lado. Ok, muito obrigada, Cassola, pela sua entrevista. Então é isso, daqui a pouquinho tem todos rolando aqui em Gramado, mas claro, a noite sempre é um dos destaques aqui da programação, a gente tem longas metragens das mostras competitivas, e hoje não vai ser diferente. Então eu me despeço por aqui, deixando vocês com a lista dos que vão estar sendo exibidos hoje à noite. Até a próxima. O longa chileno Los Ninos, de Maite Albert, apresenta um grupo de amigos com síndrome de Down que frequenta o mesmo colégio há 40 anos. O filme trata das lutas dessas pessoas por independência e suas tentativas de enfrentar o mundo fora da escola. O longa X500, de Juan Andrés Arango, mostra as histórias de três jovens migrantes no México, Colômbia e Canadá. Apesar de seus caminhos não se cruzarem, os três têm de lidar com a morte e com suas diferentes realidades. Muito obrigada, Adalva. Agora a gente faz um breve intervalo, já já voltamos com mais informações da Estação Cultura. É um instante só, fica aí. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural NetClaro EGR E Governo do Estado do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande Estamos de volta. Agora o nosso destaque é para o teatro, hein? Porque estamos aqui hoje com a Jussara Gaspar, do espetáculo Frida Kahlo, A Revolução, que está com uma temporada especial comemorativa de 8 anos. E aí, Jussara, tudo bom? Tudo bem, Lilian? Tudo ótimo. Bom, a gente tem aí esse mito que é a Frida, né? Que em qualquer lugar onde o nome dela aparece, a gente sabe que tem apaixonados sempre. Obcecados. Muitos interessados. E até obcecados, né? Mas 8 anos é muito tempo, né? É muito tempo. Qual é o segredo para esse sucesso? Como é que foi a evolução do espetáculo? Olha, Lilian, nesse país é a teimosia, eu acho, né? Teimosia, ser muito teimoso. E também ter muito ciente a história de que aquilo que a gente vinha falando são poucas mulheres que conseguiram quebrar essa barreira tão forte do patriarcado e do machismo, ainda mais numa época tão contraditória, né? Ela nasceu em 1907. No início do século. É. Então, enfim, ela é maravilhosa, ela é uma inspiração para nós mulheres, ela empodera mulheres. E eu acho que essa coisa do boom pop, da coisa do mito, da bolsa da Frida, da camiseta da Frida, é bem legal também. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que esse ponto, essa coisa de tu conhecer ela pop... Estamos vendo as imagens aí, inclusive. Sim, do espetáculo. Isso, olha só que interessante. Essa imagem aí que vocês trouxeram é uma imagem de 8 anos atrás. Ah! Da nossa estreia no Teatro Tulio Piva, que está fechado. Por favor, reformem isso, que está faltando teatro na cidade. Vai voltar para o Renascença agora, né? Para o Renascença. Nessa curta temporada. E aí, como é que foi a evolução em todo esse tempo? A gente vendo essa imagem aí. E como ele está agora? Ah, foi uma caminhada incrível, né, Lilian? A gente esteve no México em 2015. Essa ida ao México fez com que... Ah, transformou a gente, deixou a gente bem. Eu quase que não volto. Sim, porque você é pouco fanático pela Frida, né? E aquele país é um país incrível, não que o nosso não seja. O nosso é um país profundo, belíssimo também, de um povo muito forte, né? Aham. Mas o México é incrível, encantador. As pessoas são alegres, onde tem uma banda tocando na rua. Tem gente dançando, não tem assim, vergonha de dançar na rua e tal. E a gente esteve lá e ficou um mês lá pesquisando ela, investigando ela. E isso transformou, a gente mexeu na trilha, a gente mexeu um pouco no texto. O texto é meu, a dramaturgia é minha, baseada em cartas dela mesmo, em correspondência da própria Frida. Então a gente mexeu um pouco aí. E tá lindo, quem já viu vai ver de novo. Pois é, tem muitos episódios na vida dela pra contar aí, né? Desde o acidente até os casos amorosos, até o casamento dela. Enfim, tem toda a questão da acessibilidade também, do feminismo, do machismo. Não dá pra resumir, assim, o espetáculo, mas de que forma vocês conduziram isso? Como é que vocês focaram isso no espetáculo? Ótimo. A gente traz a Frida pra essa coisa mais íntima. Como são cartas dela, é a Frida cidadã mesmo. Essa Frida que dá a mão pras outras mulheres, pra que elas sigam e peguem as rédeas da sua vida, né? Essa coisa da Frida, de falar sobre ela, faz com que a gente consiga falar sobre todos esses assuntos que tu falaste. Inclusive o protagonismo da mulher nas artes, porque até então a mulher só entrava no museu como musa do pensamento e da criatividade do homem, né? Normalmente ela tava nua nos quadros, normalmente. E a Frida faz com que a Frida, a Clodel e várias expoentes precursoras, a Parra, faz com que a mulher seja artista, né? Então, isso, a gente consegue falar sobre várias coisas, sobre acessibilidade. Dia 31, na nossa estreia, os ingressos estão esgotados, mas pra todos os outros dias tem ingressos ainda. Dia 31 tem a sessão inclusiva, pra surdos, cegos, pra todo mundo poder assistir a Frida. Perfeito. Só pra lembrar, então, de 31 de agosto a 10 de setembro, no Teatro Renascença. E se lembrando, rapidamente, aí que vão ter duas atividades extras junto, né? Que é o lançamento do álbum A Terra Treme, no dia 3, no Teatro Renascença. Exatamente. Do Luciano, que tá fazendo a trilha do espetáculo. E no dia 10, a Feira de Profissionais Mulheres. É isso. Maravilhosos. Fica feito o convite, a gente agradece a tua presença, todo sucesso, tá, querida? Eu que agradeço. Que já é há tanto tempo. Parabéns. E agora a gente vai de mais música, com Rafa Costa. Por favor. E agora a gente vai de mais música. De mãos dadas, de lindo gosto, nesse dia eu gastei o pé, gasto a língua na empreitada, Desenvolvido. Desenvolvido. Nessa rua encontrei o sonho de saber onde é. Aonde nos leva esse mapa, uma rua, uma esquina, uma escada, lá embaixo as vias que cortam a cidade, E nos levam a todos os lugares, eu trouxe o amor. Desenvolvido. 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 tudo sobre esse trabalho. Olá, gente. Bem-vindos. Tudo bom? Tudo bom. Obrigado pelo convite. É sempre importante para a gente esse espaço para mostrar a música autoral, o trabalho dos artistas locais. Então, a gente fica muito feliz de participar desses programas e de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. Perfeito. Vamos falar, então, desse primeiro EP, dia 23 de agosto, o lançamento. Foi ganhador do Melhor Disco Rock no Grêmio Latino com o Ian Ramil, é isso? Não, o... Aí é que está, velho. Exatamente. Não, o produtor é o Guilherme Seron. O Guilherme Seron foi o produtor do disco do Ian Ramil e ganhou o Melhor Disco Rock. E aí a gente trocou essa ideia e o Guilherme Seron veio participar com a gente para fazer um disco... Aceitou essa empreitada. Um pouco regional, um pouco rock. O Seron, ele é um amigão, assim, que a gente acabou se conhecendo nas proximidades dessa produção, assim, sabe? Não foi muito antes disso e a gente foi meio que se conhecendo e trocando ideia e se achando muito rápido, muito fácil. A nossa troca foi muito viva, assim, com o Lourenço também, a gente... Eles abraçaram o som de uma forma que acho que nem a gente sabia entender o som. A gente se apreendeu até vocês. Sim. Apresenta o pessoal aqui para a gente primeiro. Então tá, vou apresentar, então, o Pedro Borghetti nas composições, na voz também, nos arranjos. Vai estar parceiro sempre junto. Lourenço Flack, que chegou também há pouco, chegou chegando já, botando a sua identidade e fazendo com que a música se transformasse. O Guilherme Seron, que é o produtor do disco, e o baixista, o Rubens Baggio, que é o baterista e percussionista. E no show a gente vai ter participação da Emily Borghetti, que acabou de fazer aqui uma participação. A gente vai ter a participação da Paola Kirst, uma cantora lá de Rio Grande. A gente vai ter a participação do Federico Trindade, um uruguaio, vai participar de um candombie, e a participação do Pablo Costa, a minha irmã. Quer dizer, é um grande encontro aí de músicos e de amigos também, né? A gravação foi na casa do Renato Borghetti, hein? Isso, isso, pai do Pedro. A casa, na real, já foi... É, a casa já foi, na real, o cenário de uma das últimas gravações que o pai fez, né? Tanto a gravação do Fandango, de 2007, quanto agora do que vai lançar com o Yamandu, que eles gravaram a parte mais informal ali. Mas ela já foi protagonista de muito som ali, né? Muito som já rolou naquela casa. Então, acho que pra esse momento de... A gente vê como um iniciozão, né? Porque mesmo a gente tocando, fazendo tempo, é agora que vai começar a confusão toda. A casa traz muita energia musical, é um ambiente muito legal. E a gente conseguiu, o Guilherme Seron, conseguiu trazer bastante essa atmosfera da casa e daquele momento que a gente passou junto ali pra dentro do CD. Então, eu tenho certeza que a pessoa que escutar esse CD, ela vai se remeter ao local. Vai se sentir dentro da casa junto. Vai se sentir junto com a gente. Que bacana. Então, é um... Mas foi uma experiência e com certeza será uma experiência muito legal. É que inclusive... E tem uma mistura do regional e do urbano, né? Eu acredito que sim. Ainda não... Eu não tive esse feedback ainda das pessoas. Eu tô curioso pra saber o que as pessoas vão achar, qual é o... Aonde vai chegar aí? Aonde nos leva esse mapa? Onde é que vai levar essa coisa toda? Tô mostrando aqui já pro pessoal pra fazer o convite. Então, dia 23 de agosto, 8 da noite, Teatro Renascença. É isso, pessoal. É. Todo mundo convidado. Vai ser bem muito. Isso aí. Apoio da Cachaça da Chica. Isso, a Cachaça da Chica vai dar um apoio lá no dia. E é isso, cara. A gente tá muito feliz de estar nesse momento. E espero, esperamos que a galera vá lá conhecer nosso trabalho. E lembrando que, na real, a pré-venda do disco, esse ainda tá rolando até o dia do show. Até quarta-feira vai estar rolando no... É, tem o site. Bacana. Já tá o site aí. Exatamente. Já tá o site aí, já tá todo mundo ligado. É incrível. E a gente vai terminando essa edição aqui, mas, é claro, deixamos vocês com mais música de Rafa Costa e companhia. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Obrigado. Um, dois, três, um, dois... Antes que o mate acabe Antes que o mate lave Lavo a alma Lavo a alma Sinto na pele e nos pelos que, pelo que lembro Nunca senti igual Sinto na pele e nos pelos que, pelo que lembro Nunca senti igual Maquiada com os olhos de matar Exigindo elogios do meu olhar Música Gómez Legenda por Sônia Ruberti